Você vai conhecer agora um cãozinho que ficou famoso na internet depois de um vídeo que foi postado pela tutora. Quando ele era só um filhotinho, os tutores acreditavam que o Nick era da raça Golden Retriever. Mas quando ele cresceu, veio uma surpresa. Nick é desse jeito. As orelhas são de abano. O pelo é curto aqui e sobra ali. Ele tem também gambitinhos compridos que rendem uma pose graciosamente desengonçada. Mas Nick já foi assim. Por isso mesmo Nick tá famoso na internet. Esse vídeo que se espalhou pela rede social mostra o cãozinho ainda bebê. Fofo, né? Mas a legenda pegamos achando que era Golden deixa algo intrigante no ar. Cresceu e virou. Virou latinha. Lindo. A metamorfose de Nick rendeu mais de 16 milhões de visualizações. De São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, para o mundo. Foi um vídeo muito besta. Eu postei assim na zoeira. Não era nem pra ter, sabe? Era só pra deixar lá registrado. Mas bombou. Viralizou. E o Nick agora ficou famoso. Júlia e Marcos contam que Nick foi oferecido pra adoção. E eles toparam na hora. Abordou a gente e comentou, né? Que tava difícil achar um lar pra ele. Que ele ia ficar muito grande. Que ele era de raça. Da raça Golden. A hora que eu olhei, eu falei, eu quero. Eu quero. Golden Retriever é uma raça de origem escocesa. Famosa pelo grande porte, docilidade e obediência. Seus filhotes podem custar até 7 mil reais. Golden, em inglês, significa dourado. Por causa dessa coloração bonita do pelo. Mas aqui, nesse caso, nem tudo que reluz é ouro. Alguma coisa você tava estranhando? As patas enormes e o corpo menor. A carinha dele mudou. As orelhas também. Cresceram bem. E o pelo também. Com certeza você já ouviu a história do patinho feio. Ele que nasce mirradinho, feinho, é até rejeitado pelos pares. Mas aí o patinho cresce e vira um cisne maravilhoso. Bom, a história do Nick aqui é um pouco invertida. Ele que foi adotado como Golden Retriever, se revelou um vira-lata, rasga-saco, tomba-lixo ou o famoso SRD, sem raça definida. Mas quem se importa? Afinal de contas, quem tem sabe. Existem vantagens que só o bom e velho vira-lata tem. Né, Nick? Qual é a vantagem? Atencioso, carinhoso, ama o carinho. E arteiro também, né? E arteiro demais.